Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica. Se você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico, a dica de hoje é essa aqui, introdução ao Antigo Testamento de Werder Schmidt, Schmidt, talvez seja alemão, possivelmente, ok? Da editora Senodal, lá do Rio Grande do Sul, em parceria com a Escola Superior de Teologia, a faculdade luterana lá no Rio Grande do Sul, ok? Esse livro aqui, que tem cerca de 395 páginas, ok? Veja bem, aqui atrás, aqui na ponta da capa, diz o seguinte, tendo em vista a complexidade do processo de formação dos escritos da Bíblia, os resultados divergentes do seu estudo científico, a tentativa de apresentar os conhecimentos básicos sobre o caráter, a constituição e a intenção teológica dos livros do Antigo Testamento, poderia parecer um empreendimento subjetivo e até temerário. Por essa razão, o autor coloca, em segundo plano, sua própria posição, e se esforce em destacar as concepções dominantes na pesquisa, ainda que não seja possível defini-la, defini-la, sem um posicionamento pessoal. Por isso, as concepções expostas são devidamente fundamentadas para que o leitor possa avaliar os argumentos apresentados. Graças a seu profundo conhecimento dos assuntos tratados e sua capacidade de síntese, Werner Schmidt consegue transmitir os conhecimentos básicos desta área com a necessária concisão, de forma bastante acessível. Esta obra constitui, assim, um subsítio valioso para quem quer estudar os escritos do Antigo Testamento, com os recursos que a pesquisa científica atual coloca à nossa disposição. Então, esse livro aqui, irmãos, eu tive essa oportunidade de ler todo ele, e todo ele está sublinhado, tá? Todo ele marcadinho. Vê. Perfeito? Antigamente eu fazia muito isso, hoje em dia eu não tenho feito mais não. De rabiscar, de marcar tudo. Aqui, ó. Certo? Esse é um livro, irmãos, extremamente acadêmico, tá? Ele vai abordar a questão da autoria mosaica do Pentateuco, ele vai abordar essas questões da teoria documental, né? Ele vai dizer, né? Que é uma verdade, que a tradição que nós mantemos, que nós defendemos, nós conservadores, de que Moisés escreveu todo o Pentateuco, é uma tradição judaica. Judaica cristã, né? A igreja primitiva, logo no primeiro século, ele diz aqui no livro, ela abraçou essa ideia. Todavia, a alta crítica, né? Os eruditos da alta crítica, sempre questionaram, sempre levantaram a bola de que o Pentateuco não teria sido escrito por Moisés inteiramente, só. Teriam aí vários autores, né? O chamado autor javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, tá? Então, ele vai abordar todas essas questões. Temos aqui o esboço geral do Antigo Testamento, logo no início do sumário. Ok? Ele vai trazer, assim, uma espécie de resumo da história, da formação da história do povo hebreu. Depois, ele vai entrar nas tradições e fontes escritas do Pentateuco e das obras historiográficas. Ele vai entrar sobre a crítica referente à autoria de Moisés, descobrimento e delimitação das fontes do Pentateuco, a datação das fontes escritas e tal. Muitas questões interessantes. Aqui, ó. E já vai entrar aqui nessa questão. A obra historiográfica javista, depois vai falar sobre a sacerdotal, a vetra testamentária, né? Formas narrativas. O que mais aqui? Ele vai abordar. A obra historiográfica cronista, né? Ter escrito o livro de crônicas, Esdras, Inemias, tá vendo? Acho que se você parar o vídeo aí, alguns segundos você consegue identificar bem os assuntos. Depois ele vai entrar no profetismo, né? Provavelmente é dito. Ele vai analisar cada livro dos profetas, livros poéticos, e no final a teologia hermenêutica. Por exemplo, quando ele entra... Quando ele entra pra falar, por exemplo, no livro de Pentateuco, da história de José, do José do Egito, ele diz, ele classifica essa obra como um estilo literário chamado de novela. É. Aqui, ó. A novela de José. Vamos ler um trechinho pra ver o que ele fala? Porque eles classificam também... Normalmente são teólogos liberais, né? Eles classificam a história de Jonas também como uma história, um romance, como se fosse uma novela. Por exemplo, a gente classificou hoje um estilo literário de uma obra. A gente diz, essa aqui é ficção, essa aqui é romance. Então, eles classificam como novela a história de José, a história de Jonas, por exemplo, né? Ó, vou ler um trechinho aqui. O que ele fala sobre José? Página 72. Aí você ouve aqui do lado aqui o vizinho fazendo obra. Hoje no Brasil é complicado, né? Fazer vídeo, né? Sempre sai o som do carro, da moto, do cachorro, do papagaio, e do vizinho fazendo obra. Mas vamos lá. A novela José. Também a novela de José relata, à primeira vista, sobre uma história de família. As vicissitudes ocorridas na vida de Jacó e seus filhos, os conflitos e a reconciliação entre os irmãos, mas abarca bem mais do que este estreito ambiente familiar. Ademais, a narrativa parece ser bem menos primitiva que as sagas do tempo dos patriarcas. É mais compreensível, adota um tom mais amistoso. A novela de José, detalhe, não usa isso aqui entre aspas não, tá? Ele usa sem aspas. A novela de José constitui uma unidade com um único arco de tensão. Se estende de Gênesis 37 a 50. Originalmente, sem Gênesis 38 e 48, compreendendo vários episódios intermediários e momentos retardantes. O estilo narrativo amplo e a estrutura clara e direcionada em sua configuração marcada pela sabedoria da corte conferem a novela de José um destaque especial. Já que a unidade temática do todo está evidente, aventou-se nos últimos tempos em medida crescente a possibilidade de compreender a narrativa em termos gerais como a grandeza coesa em si. Em vez de dividi-la em dois fios narrativos, como tal grandeza ela teria sido inserida na fonte já vista ou apenas mais tarde na obra já vista heloísta combinada. Então você está vendo que ele defende essa teoria documentária. Ele não entende que Moisés teria escrito toda a obra do Pentateuco. Aí você fala assim, pô, para que eu vou ler uma obra dessa? Pô, eu sou um teólogo, um estudioso, um conservador. Eu também sou. E entendo que é importante você pentecostal, amerniano, conservador, que ignora esse tipo de obra, você lê também. Você precisa saber o que pensam também os grandes teólogos da questão acadêmica, os grandes acadêmicos. Certamente, muitos irmãos aí, eu vou perguntar isso, você que está assistindo esse livro aí, está vendo esse vídeo, melhor dizendo, você entrou nesse vídeo porque você é inscrito no canal e você vê todos os vídeos. Não é você que já conhece a obra e viu pela primeira vez. Caramba, esse vídeo aqui no YouTube, vou ver. Estou falando de você que é inscrito no canal. Diz para mim, você conhecia essa obra? Não é, editora Sinodal? Pois é. Os teólogos luteranos estudam essa obra. Então, é importante para que a sua mente possa expandir, seu repertório teológico crescer para você entender o que faz com que esses caras defendam essa tese. você precisa saber como um teólogo erudito, estudante de teologia conservador, ortodoxo, o que ensina os acadêmicos que defendem, por exemplo, essa teoria documental do Antigo Testamento. Bem, pelo menos eu penso assim. Por isso que eu comprei e li tudo essa obra. Já que a unidade temática já lê esse trecho aqui. Encontramos, no entanto, uma série de repetições e irregularidades que dificilmente se podem explicar com base na história da tradição ou como recurso estilístico. Assim já, em Gênesis 37, especialmente no versículo 22, se alteram por um lado Judá e Rubem como porta-voz dos irmãos, enquanto que por outro lado aparecem alternadamente os ismailitas e midianitas como condutores de caravanas. Não só em Gênesis 46, mas também em Gênesis 50, contém elementos tipicamente eloístas, Elohim, Deus, como sujeito da oração ou paralelismo terminológico. As frases-chaves em Gênesis 50 e Gênesis 19 retomam, por sua vez, 45, 5, e preparam o terreno para êxodo 1, 15. Quem compreende a história de José como unidade literária tem de contar com a presença de acréscimos perturbadores, mas podemos fundamentar suficientemente a suposição de que sejam realmente complementações assim é mais plausível a acepção tradicional de que as tensões existentes se devem à junção de duas camadas narrativas não muito dispares entre si. O fio já vista e o fio eloísta que foram entrelaçados aqui com muita habilidade. Então, assim, em suma, para você que nunca ouviu falar sobre esse tema, em resumo, bem de forma, grosso modo, quem diz que Moisés não escreveu o Pentateuco vai dizer e vai seguir a teoria documental na qual diz que trechos, por exemplo, de Gênesis onde aparece o nome de Deus, Javé, ele seria um autor que é identificado como o autor javista. Trechos de Gênesis onde aparece o nome de Deus como Elohim seria o outro autor que descreve e traz a sua narrativa apresentando Deus por este nome. Então, ele seria o autor eloísta. Ok? Então, trechos, outros textos onde se destaca muito, onde está inserido questões da lei seria o autor sacerdotal. e quem teria escrito o Deuteronômio seria o autor deuteronomista. Então, seriam vários autores. Ok? Então, diz pra mim se você conhece, se você já leu algo a respeito, não deixa de dar o like e de se inscrever. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.